Música Música Cante assim Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, o porta do Senhor, ó Deus, com Tuvas asas. Nossas forças, nossas forças e não se renova, se esperamos do Senhor, ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. A esperança, Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso defensor, o porta do Senhor, ó Deus, com Tuvas asas. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus, que não desiste nem se cansa. Tu és o nosso eterno Deus, com Tuvas asas. Glória a Deus, aplauda Jesus, o eterno Deus.